Deus forte como Jeová Tirou com o braço forte o seu povo do Egito Mandando para o inferno o faraó Deus forte como Jeová não há, eu sei Na verdade é o grande rei Quebrou nossas cadeias, nos deu libertação Pelo sangue de Jesus a salvação Por isso agora vamos louvar Certamente hoje aqui vai operar Por isso eu louvo, louvo pra valer E começo a sentir o seu poder Deus forte como Jeová não há, eu sei Na verdade é o grande rei Tirou com o braço forte o seu povo do Egito Mandando para o inferno o faraó Deus forte como Jeová não há, eu sei Na verdade é o grande rei Quebrou nossas cadeias, nos deu libertação Pelo sangue de Jesus a salvação Por isso agora vamos louvar Certamente hoje aqui vai operar Por isso eu louvo, louvo pra valer E começo a sentir o seu poder E começo a sentir o seu poder E depois eu e a sentir o seu poder Legenda Adriana Zanotto